E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo, hoje é um vídeo informativo, acordei com uma notícia oficial né, por parte da própria Capcom, já estava circulando na verdade não é nada exatamente novo, mas agora ter a Capcom trazendo isso de forma tão clara né, meio que bateu aquela bad e estou trazendo o vídeo aqui para informar para vocês também, tá bom? Então, sobre alguns jogos da franquia que estão quase chegando no final da linha, digamos assim, beleza? Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal é focado no universo Monster Hunter, então se você curte, é bem provável que você vai gostar do canal, eu fico com o convite para se inscrever, em comemoração aí a data de Sunbreak, eu estou lançando um novo sorteio né, já começou na verdade, para participar é muito simples, o link vai estar aí na descrição, E deixo o convite aí também para você participar do nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição também, estão vendo essa cutscene incrível né, aí de fundo, esse jogo é maravilhoso velho, eu ainda preciso trazer uma série dele aqui para vocês, que é o Monster Hunter 3 Ultimate, simplesmente maravilhoso. Mas vamos lá, qual que é a novidade? Bom meus amigos, acordamos hoje né, com a própria Capcom trazendo aqui de forma oficial tá, estou aqui no meu Twitter, Laps Hunter, para quem quiser acompanhar e seguir, a gente está sempre trocando muita ideia de Monster Hunter por aqui né, ajudando a... Essa franquia né, essa franquia né, espalhando a palavra de Monster Hunter aqui no Brasil, e a conta oficial de Monster Hunter trouxe um anúncio né, de que a Nintendo já havia anunciado, de que o serviço da eShop, do Nintendo 3DS, do Nintendo Wii U, vai estar sendo encerrado no dia 27 de março de 2023, que é uma notícia muito triste né, para os donos desses consoles, para quem tem o Nintendo 3DS, para quem tem o Nintendo Wii U, e isso tem impacto nos jogos da Capcom, em especial nos jogos da franquia Monster Hunter, que são extremamente populares, que são extremamente populares nessas duas plataformas né, no caso no 3DS no Wii U, e aqui os jogos que vão ser afetados, No caso, no Nintendo 3DS, o Monster Hunter 3 Ultimate, o Monster Hunter 4 Ultimate, que inclusive é exclusivo tá, o Monster Hunter 4 Ultimate, que a gente está até, eu estou postando os vídeos da série aí, aos finais de semana, para quem quiser conferir, tem uma playlist aí do 4 Ultimate, Generations, ele é exclusivo, você não consegue jogar ele em nenhum outro lugar, ok, apenas no Nintendo 3DS, Generations, também né, o Generations, tem o Generations Ultimate, que você consegue jogar no Switch né, Mas, do que eu me recordo, mas, do que eu me recordo, Generations, base somente no 3DS, e no Wii U, Monster Hunter 3 Ultimate, que eu vou falar para vocês, eu diria que é, é o motivo principal de eu ter o Nintendo Wii U até hoje aqui, Tudo bem que tem o Zelda Wind Waker, e o Zelda Twilight Princess também, que ainda não vieram para o Switch, tem rumores fortes de que esses Zeldas vão vir né, Mas, mas, mas esses Zeldas, é, eu conseguiria jogar eles em outros emuladores e tal, mas, jogos de Monster Hunter, que você tem acesso ao online, né, o pessoal continua lá, ativo, é impressionante, tá, o jogo de Monster Hunter dificilmente morre, Enquanto o servidor estiver lá, funcionando, vai ter almas vivas lá, jogando, se divertindo, e aproveitando aquele jogo, fazendo novos amigos, e, Sempre é uma notícia muito triste, quando chega ao fim, principalmente servidor online, ainda não estamos nesse ponto, aqui é só, É, é, a loja que está encerrando, ou seja, você não vai conseguir mais comprar esses jogos, tá, então, pelo menos de forma digital, já era, aí você sabe, Mídia física é algo limitado para encontrar né, vai virar algo raro, extremamente raro, vai custar o olho da cara, inclusive eu tenho a mídia física do Monster Hunter 3 Ultimate, Infelizmente, e estou aqui me perguntando se eu compro ele digital novamente, né, só para ter lá na biblioteca e garantir, porque vai que, Vai que a minha mídia física estraga, já pensou? E eu não consigo mais, eu tenho o Nintendo Wii U aqui só por conta desse jogo, né, e o servidor dele continua funcionando, não sabemos até quando ainda, E aí tem os outros softwares também, que estão relacionados, né, a esses jogos, que é o Monster Hunter 3 Ultimate Save Data Transfer, Que eu acho que eu até separei ele aqui, em alguma aba, ó, Para quem não sabe, como esse jogo coexistia no 3DS e no Wii U ao mesmo tempo, A Capcom fez um que ela esqueceu na quinta geração, de repente a Capcom esqueceu que existe Cross Save, Ela tinha um aplicativo dedicado para você transferir o seu save do Nintendo 3DS para o Nintendo Wii U, tá? Então eu pegava meu save ali do Wii U, eu preferia jogar no Wii U, transferia para o 3DS, levava lá para o shopping, jogava com a galera e tal, E, bom, basicamente a gente usava esse aplicativo aqui, tá? Você baixa esse aplicativo tanto no 3DS como no Nintendo Wii U, e aí fazia esse processo. Aí aqui a gente, opa, desculpa, aqui ó, o outro aplicativo é o do Generations Ultimate, né, Eu separei uma aba aqui para ele também, basicamente, que ele permite você transferir o seu save do 3DS, do Generations, né, Para o Generations Ultimate que está no Nintendo Switch, tá? Maravilhoso também, né? Mas, de repente a Capcom desaprendeu isso, por que que não surgiu um aplicativo assim, Você transferir seu save lá do Switch para outras plataformas, né, velho? Porque provavelmente a Nintendo barrou, a gente teve que rejogar de novo no PC, agora está rejogando, Eu, no caso, rejogando pela terceira vez no PS5, né? Complicado, um jogo assim que exige bastante dedicação, você ter que rejogar, porque simplesmente, sei lá, A dev não lutou o suficiente para trazer essa funcionalidade para nós, né? E aqui temos também esse Monster Hunter 3 Ultimate Packet Relay Tools, Esse eu confesso que não me lembro de ter usado, pessoal, esse aplicativo aí. Basicamente, ele fala aqui, né, que permite jogar a versão do título para Nintendo 3DS online com outros jogadores através de um Nintendo Wii U. Ou seja, se você estava com 3DS ali, e quisesse jogar online por meio do Wii U, Você usava esse aplicativo chamado Packet Relay Tools. Eu não me lembro, sinceramente, talvez eu tenha usado isso aqui. Mas, confesso para você que eu não, minha memória já, Já não me ajuda muito mais a, sobre esse aplicativo aqui, tá? Mas a recomendação, então, pessoal, né, se você tem vontade de ter um desses jogos ainda, Se você começou na franquia Monster Hunter, pelos jogos mais recentes, Tem muita gente que usou como entrada, né, o Monster Hunter World também, o Rise, E tem vontade de conhecer outros jogos, Se você está pensando, se você tem vontade de jogar nas plataformas originais, Você tem que correr atrás e fazer isso antes do dia 27 de março, tá? Para comprar esses jogos. E os jogos estão extremamente baratos. Você vê aqui, por exemplo, o 3 Ultimate está 2,99 dólares, né? Se eu não me engano, o Generations também está 2,99 dólares e o 4 Ultimate acho que está 2,99 dólares também, tá? Então, é a última chance de comprá-los digitalmente, de forma digital, Até dia 27 de março de 2023. E bate uma bad, né? Bate uma bad, meus amigos. Porque, bom, se está encerrando o serviço da loja, Provavelmente não vai demorar muito para encerrar também o serviço online, né? E, caras, quando encerra o serviço online de um videogame é uma parada triste, velho. Triste. Eu lembro até hoje de um amigo meu, jogava o Monster Hunter 3 no Wii com o irmão dele e outros amigos. E o dia que eles anunciaram que estava encerrando o serviço, Meus amigos, muito triste, velho. Triste pra caralho. E, assim, esses jogos antigos de Monster Hunter que encerrou, Hoje você fica totalmente dependente da comunidade. A comunidade cria servidores por conta própria, né? E vai tentando recompilar os jogos, fazer funcional o modo online novamente. Tem que tirar várias barreiras que tinham, sabe? Então, tem que ter um conhecimento para conseguir ir lá. Inclusive, tem um servidor do Monster Hunter 3, né? Que é esse de Nintendo Wii, que os caras estão tentando, Então, é um processo de tentar colocar ele online, Para você conseguir jogar online novamente, né? Isso aí a comunidade vai tentando fazer enquanto a Capcom não relança esses jogos, Numa coletânea desses jogos, né? Para a galera que é fã poder conhecer os jogos antigos da franquia, né? E eu pretendo trazer uma série de todos os jogos, Pelo menos, não necessariamente todos, Mas, pelo menos um, dois jogos aí de cada geração, Aqui para vocês no canal, tá? Esse ano a gente já vai começar a produzir aí, Esse conteúdo para vocês. Beleza? E, basicamente, é isso, tá? O vídeo de hoje era mais para informar a vocês mesmo, E eu fico aqui pensando, né, cara? Porque o Monster Hunter 3 de mente está na minha lista ali, Para trazer uma série para vocês, Mas eu coloquei outros antes dele, E eu fico com medo de simplesmente, né? Matarem o online dele a qualquer momento aí, E eu perder a chance de fazer a série enquanto o online ainda está ativo, né? É, uma coisa que eu vou ter que pensar aí, Sobre isso, tá bom? Mas é isso, é... Vocês que começaram na franquia, Tem interesse em conhecer outros jogos? Tem interesse em ver uma série? Ou mesmo, comprar mesmo, ir lá e jogar? Como é que é? Comentem aí nos comentários, Queria saber como é que é o interesse de vocês Que começaram pelos jogos mais recentes, Se vocês têm essa curiosidade de conhecer, Como é que se diz? As origens, né? E toda a progressão da franquia aí, Ao longo dos últimos 19 anos, Monster Hunter que completou 19 anos, Agora, no último dia 11 de março, tá? Foi o aniversário oficial da franquia, Dia 11 de março, E no ano que vem, Nesse mesmo 11 de março, A gente vai estar comemorando os 20 anos, E eu já falei sobre isso aqui, Em um vídeo recente, Que comento que vocês vejam. Mas é isso, Esse foi o vídeo informativo, Um vídeo triste, Eu diria, Né? Um triste para a comunidade Monster Hunter, Triste para a comunidade Nintendo também, Né? Os donos de 3DS, Principalmente quem gosta muito do 3DS, Quem gosta muito do Wii U, E... É isso, meus amigos, Não tem muito o que fazer, A gente depende muito da Capcom, E da sua boa vontade de... Fazer... Uma coletânea desses jogos, Tá bom? Então é isso, Se você gostou do vídeo, Não esquece de deixar a sua avaliação, Que é importante demais, Caso queira apoiar o meu trabalho, Considere se tornar um membro apoiador, E dá uma olhadinha nos links, Que eu deixei na descrição, Que está rolando promoções, Semana do Consumidor, Vários consoles, Jogos, Acessórios, Em promoção, Tá bom? Então, Dá uma olhadinha aí, Nos links, E na nossa tabelinha também, Se você comprar algo, Por um dos meus links, Você apoia aqui o nosso trabalho, Então é isso, Até o próximo vídeo, Valeu, Fui!